Transcrição e Legendas Pedro Negri Pela graça que somente encontrei em Ti Agora sei que as debilidades que há em mim Não prevalecerão Pelo poder deste amor Abre-me Com Teu amor me envolve Oh Senhor Toma-me Perto quero estar E por esperar Novas forças eu terei E me levantarei Como águia voarei Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Eu quero Te ver Face a face Senhor E conhecerá sim Mas de Ti Mas de Ti É em mim Prepara-me Prepara-me Com Teu amor 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 E por esperar Com Teu amor Com Teu amor Com Teu amor Esperar novas forças E me levantarei Como um alho eu voarei Pelo poder desse amor Pelo poder do céu Pelo poder do céu Pelo poder do céu Amor Amor